Música 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 É difícil isso. Esses são vidas. Não há uma coisa mais fácil. É isso aí. Já tem aqui. Não há uma coisa. Não há uma coisa? É um bocadinho. Um bocadinho, eles vão se sentar com os corpos. A corpos do que ela era um desquilo. Então, nós temos uma fossa, uma vida de um alimento de um alimento, e temos uma vida de um alimento de um alimento de um alimento. com a legionna na fonte ou na lida de bala matéria de lodi d'abord de 25 mil a lille paris-la lille a 4 minutos que lancé na casa civil morossi mora eiro catamora il qui l'ocata moca lança cbd coni jarra tam do ligno embalajé lida moroni Sim. Sim. Entendam-me, meu Deus. é o apio com a lato no tem no período não é isso que lá de baixo a de barras de barbara quando tolac il a dix coisina que bom que l'on corte aqui no campe aqui la donna não é contando no ii coca bilitona bilito não diva il kim mal é la bonheur kim embalança e lei que não é que o dihonne ele kibona A gente tem que vermelho. Você já falou de mim. Como vocês estão aqui vocês já estão aqui? Vocês estão aí? Estão aí? Estão aí? Ele me lembrou para você tudo aqui. Eu estou aqui em torno a ferro daqueles assim como eu acessando. En torno! En torno de frente ale? Nos wantzinhos está aqui. Não, 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 não. não é só não é truque uma luta e a 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 uma luta a bloca a fechou e pica a dessinado nos músicos lourdes braços nia fé como sou fru A gente já não sabe que não se deve fazer os outros. Porque a gente não sabe se dire que a gente não faz nada. Mas a gente já fala aqui, mas não sabe se vê como fazer o que acontece. Estamos falando de cara a gente. Ouçamos nós vamos dizer que a gente não sabe se зав um dia, ouçamos com a gente que vai pegar um dia. Mas não estamos falando. Então nós estamos a me bloquear, nós temos que fazer o que acontece. Então nós temos nada. Que seja que nós temos que fazer? Porque a gente queutchou, Mas eu não sei se a gente que tem que fazer isso. Mas eu vou fazer isso aqui que eu vou fazer isso aqui. Não sei se que eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. . Eu vou mostrar o que eu vou acontecer Ele era um filho que ele tinha E a Mátila que ele estava aqui Eu vou ficar aqui E a minha mulher Mas ele estava aqui Eu vou ficar aqui E Coril Ei, você vai te abrir Ei, você vai te abrir it's a Você pode dar a sentido a que te fazer? O que é isso? Sejenha, sejeta, isso está perdo. Estabele de te ter a tente. Ei... Isso vai ficar de fora! Você está por nós, ela está aqui? Não é, não é. Não pode. Estabele de te ter a tente! Estabele! Estabele de te ter tente? Não, não é? você não pode chorar necadinho você não pode chorar por dia eu só te disse que isso não pode chorar porque eu vou te ver eu quero quezer isso tu não conseguiu falar eu vou te ver eu vou te ver você vai怎么 fazer tem que ver pega ela é o cara vem ela é ela é ela é благодарia para comprar ela uma casa que você Ganzea 4 será que o branco uma outroria que ela a quem a mim ela é onde quando ela dica Eu vou colocar ele aí. Porque eu não quero que eu fique aqui. Porque eu quero mais uma coisa. Eu vou colocar os meus irmãos. E eles vão vir aqui. E eles vão vir aqui? Eu vou colocar os meus irmãos. Eu vou colocar os meus irmãos. Eu vou colocar os meus irmãos. É isso aí! Você pode ser aqui de um go2000 que foram fechados, porque aí alguém vai morrer a falta de silvação. Você tem que ter tênado já deus? Se não, mas não há a pecado. Se sentar na estela também. Você pode ter tênado com eles. Agora somente aqui, como o Tesla. Eu só vou lá sabe, sim. Eu os lujo mais me aventurei aqui, eu não sei se faz isso. Eu faço isso. Agora, eu vou ver se você vê aqui. Está... E agora? A gente vai найти aqui é um kannabor. Além do nome dele, eu não tenho aqui. Eu estou aqui por trás da minha vida. Sobre o outro dia... Seria dos rôminos em um bélgão tinha um bélgão, no caminho a a tomado um bélgão aqui no sul, para que stradilha. ... e a mamãe em uma camada. Ainda não se parecia! Então por isso, isso fica tudo bem. A mamãe da cama? A mamãe da cama. , , , , , , Esse é o pai que estava falando de um gênio. Por isso? Como eles falaram? Algunhas dixões apanhas e sãogyptas. Eles falaram a outro lugar. Porque eles falaram. Isso dizem que eles falaram. Eles falaram. Eles falaram. Eles falaram. Isso tem que colocar. Eles falaram. Eu disse que ela mora. Como eles falaram? Eles falaram. Isso? Obrigado pelo lado. o nome é 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 ele lini de necquê que ela também brinny im se guarda o lec que l'est faturada mordi a laka loquina caloroso cornaia bolossina mourlina calé o ato Isso é claro que é a queima. A 2015 eu mori. Eu mori. Eu mori. Eu mori. Se mori. A gente mori. Eu mori. Eu mori. Eu mori. Eu mori. Eu mori. Eu mori. E não tem o Senhor? É que eu não tenho nada! Eu não tenho nada de nada! Eu preciso que ele tenha deslux. Além disso? Eu amei a vontade de te fazer. Eu não tenho nada de palavras. Eu tenho nada de ser bem. Eu não tenho nada, eu tenho nada de ser bem. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos no marcar de todos os dias.